Suponha que a rampa do Palácio do Planalto, em Brasília, forma com o solo um triângulo retângulo de vértices ABC, conforme a figura. Que é o que está na figura, você pode ver aí tudo mais. Se sua inclinação com relação ao solo é constante, de 26 graus, então a inclinação em relação ao solo, 26 graus, deu o ano. E a distância de sua base no ponto P até o ponto C de 9 metros, que está lá, a distância do ponto A ao ponto C é, considere seno de 26, eu vou trazer para cá a questão de seno, cosseno, tangente. Eu não sei ainda o que eu vou ter que usar, mas eu vou ter que usar um deles. Até por isso que eles usaram. Tudo bem? Então vamos ver o que acontece aqui, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vem comigo. O que a gente vai fazer aqui? Vou pegar aqui. O que ele quer? A, B e C. Vamos lá. Vou trazer para cá. Aqui é A, aqui é B, aqui é C e aqui é 9, tá? Ele falou que faz um ângulo de 26 graus. Então aqui são 26 graus. Ele pediu, né? A distância do ponto A ao C, X. Galera, o que você tem aqui? Fala para mim. Você tem o cateto oposto, correto? E você tem quem? O adjacente. Cara, cateto oposto e cateto adjacente, quem é, gente? É a tangente. Correto ou não? Tem que saber isso. Quem é a tangente? Cateto oposto e cateto adjacente. Quem mostra o que você vai usar é quem está aqui. Você tem o cateto oposto e o adjacente. Então vai ter que usar a tangente. Ou seja, vamos lá? O que vai acontecer aqui? A tangente de 26, que ele deu, é igual ao cateto oposto, que é X, dividido pelo adjacente, que é quanto? 9. Tudo bem? Quanto vale a tangente de 26, galera? 0,488, correto? Vale 0,488. Como é que eu vou fazer essa conta aí, gente? Vou substituir, 0,488, igual a X sobre 9. E aí o que eu vou fazer aqui? 1 está embaixo, multiplico cruzado. Todo número tem 1 embaixo, né? 1 vezes X dá X, e aí eu vou ter que fazer 9 vezes 0,488 para chegar na resposta. Como é que eu faço essa conta? Eu vou fazer a conta normal, 488 vezes 9, e no final eu vou voltar a 3 casos. Vamos lá? 9 vezes 8, 72. 9 vezes 8, 72 com 7, 79. 9 vezes 4, 36. 36 com 7, cara, se tiver com dúvida, faz normal, né? Dá 43, só que tem que voltar a 3 casos. Então quanto dá isso? 4,392 metros. Qual é a letra correta? A letra C marca o V da vitória.